Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus. Pessoal, quantos de vocês já ouviram falar na internet das coisas ou na tecnologia para monitoramento dos seus pensamentos, das ondas cerebrais? Vocês já tinham ouvido falar? Pois é, esse ano no Fórum Econômico Mundial houve um palestrante que mostrou como vai funcionar esse monitoramento e, segundo eles, é voltado para aumentar a produtividade dos funcionários. Não sei se vocês acreditam. Eu acho que, além de aumentar a produtividade, vai ter diversas outras coisas escondidas por trás disso. Eu separei algumas matérias e vou trazer aqui para vocês, para que vocês tenham uma ideia do que está vindo por aí. Por isso que eu digo, a melhor opção é você ser o patrão. Você sendo empreendedor, você fazendo as coisas para você, você pode ficar livre disso. Agora, pense em você sendo um funcionário. Digamos que você tenha um salário bom. Aí o patrão fala, olha, você vai ter que começar a usar esse boné aqui porque nós vamos monitorar as suas ondas cerebrais para te ajudar a produzir mais, ver quando você está cansado, te dar uma pausa, melhorar a sua vida. Aí você fala assim, olha, eu não gosto desse tipo de coisa, eu não quero, eu quero manter a minha privacidade. Aí ele vai falar assim, tudo bem, você tem todo o direito de manter a sua privacidade. Então nós vamos arrumar outro que faça. E aí você acaba perdendo o seu emprego por seu posicionamento. Imaginem vocês, agora se vocês forem o patrão, você vai dizer assim, olha, eu não preciso disso. Eu não vou utilizar isso, nem quero utilizar isso nos meus funcionários. Então você tem uma válvula de escape. Para quem for funcionário, vai ficar mais difícil. Vai ter que contar com a colaboração do patrão que muitas vezes, em muitos casos, é difícil. Antes de colocar as notícias aí e a gente discutir sobre isso, quero lembrar vocês que a caravana Ailton Barros, o pai do que chame-se em Israel, vai sair no dia 9 de junho, gente. As vagas são limitadas. Entre em contato com o nosso amigo Ricardo Paiva, urgente, tá? Urgente mesmo. Se você tem vontade, por exemplo, de tomar um banho no Mar Morto, o que você acha? Olha só que delícia. Você está ali boiando, conhecendo o Mar Morto, um local onde houve todo o desenrolar de uma narrativa bíblica? Conhecer a história, presenciar ali. É algo diferente, é algo que não se faz todos os dias. Então, eu recomendo você que você entre em contato com o nosso amigo Ricardo Paiva. Ou você conhecer, por exemplo, o Monte das Oliveiras. Você pode reconhecer o Monte das Oliveiras. Um dos locais sagrados em Israel. E eu estou, assim, ansioso para conhecer. Eu espero que você também esteja. E não deixe escapar essa oportunidade. Ou, de repente, você tem o desejo, o grande desejo de conhecer Jerusalém. E nós vamos estar lá também. No Muro das Lamentações, por exemplo. Vejam só, que maravilha, hein? Pensa, ó. Vou até sair da frente. Pensa você estar aí, ó. Ó. Ó que coisa linda, hein? Pensa, gente. Então, não deixe escapar essa oportunidade. Entra em contato com o Ricardo Paiva. O telefone está na descrição. Não sabemos como vai ficar a situação do país. Provavelmente a coisa piore. Então, aproveite essa chance. Aproveite enquanto ainda é possível. Tá bem? Não perca. Entre em contato aí com ele urgente. Bom, gente. Eu vou para a nossa vinheta. E eu já volto. Tá certo? Bom, pessoal. Eu achei o fundo bonito. Eu acho que eu vou deixar aí. Olha, pessoal. É impressionante o que está acontecendo. A evolução que estamos tendo na tecnologia. Então, eu peço a você que preste atenção. Fique até o fim do vídeo. Para que você veja algumas coisas. Muita gente vai dizer assim. Ah, mas isso são os chineses que estão usando. Pois é. Mas eu mostro. Eu provo para vocês. Que já está com um pezinho aqui no Brasil. Então, eu vou colocar as notícias aí na tela. Deixa eu só trocar novamente o fundo. Olha só, pessoal. Vejam só. Eu estava separando algumas imagens aqui. Vejam só. Você entrando no Vigilante Links. Tá? No Vigilante Links. Você vai ver isso aqui. O palestrante do WEF, que é o World Economic Forum, ou Fórum Econômico Mundial, fala sobre tecnologia de ondas cerebrais que seu empregador pode usar para torná-lo mais produtivo. Produtivo. Muita gente está falando assim. Ah, mas isso é loucura. Ah, isso é só na China. Não, é só no país de primeiro mundo. Vejam só. A China está monitorando as ondas cerebrais e emoções de seus funcionários. E olha só que coisa linda. Para o empresário, ele vai olhar isso aqui e vai falar, opa, aumentou o lucro? Ah, eu preciso implantar isso. A tecnologia aumentou os lucros de uma empresa em 315 milhões de dólares. Pois é, é uma grande quantia. As empresas chinesas e os militares estão monitorando a atividade cerebral e as emoções dos seus funcionários. A tecnologia de vigilância emocional, vejam só, vigilância emocional ajuda os empregadores a identificar mudanças de humor para que possam mudar os horários de intervalo, a tarefa de um funcionário ou até mesmo enviá-los para casa. Mandado embora, né? A tecnologia supostamente aumenta a produtividade e a rentabilidade, com uma empresa alegando que seus lucros saltaram 315 milhões de dólares. Dá para duvidar, né? Afinal, são empresas chinesas. A vigilância emocional se soma a uma ampla rede de vigilância de reconhecimento facial e censura na internet em toda a China. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Está havendo censura na internet aqui no Brasil? Respondam. Respondam aí nos comentários. Está havendo? Eu quero ver a resposta de vocês. As ondas cerebrais dos funcionários estão sendo monitoradas em fábricas, empresas estatais e militares e militares em toda a China. A tecnologia funciona colocando sensores sem fios em bonés ou chapéus dos funcionários que, combinados com algoritmos de inteligência artificial, e vocês estão vendo o boom de inteligência artificial na internet, localizam incidentes de raiva. Vejam só. Você teve um acesso de raiva ali, ficou bravo, de repente aparece lá o pessoal do RH. Olha, você está bravo? Vem aqui, vamos conversar. Olha, você não pode ficar bravo, você não pode ficar nervoso. Se acalme. Os empregadores usam essa tecnologia de vigilância emocional até então ajustar os fluxos de trabalho, incluindo a colocação de pausas dos funcionários, para aumentar a produtividade e os lucros. Na State Grid, Zhejiang Electric Power, marquem esse nome, State Grid. Na cidade de Hanzhou, no sudeste, os lucros da empresa saltaram 315 milhões de dólares, desde que a tecnologia foi introduzida em 2014. Vocês vejam que não é de agora, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não é de agora. Ela já vem de um certo tempo aí. Cheng Jizu, o funcionário que supervisou no programa das empresas, disse que não há dúvida sobre seu efeito, e os dados cerebrais ajudam a empresa de 40 mil pessoas a trabalhar em padrões mais altos. De acordo com o SCMP, é o South China Morning Post, que é um jornal da China, mais de uma dúzia de empresas e militares da China usaram o programa diferente desenvolvido pelo projeto de vigilância cerebral Neurocap, marquem esse nome também, financiado pelo governo, com sede na Universidade de Ningbo. Abre aspas, aí é o pessoal que está falando, não sou eu nem o jornal, tá? Eles pensaram que poderíamos ler sua mente. Isso causou algum desconforto e resistência no início. Mas você sabe como o governo chinês consegue ser persuasivo, né? Vocês estão entendendo? Aqui no Brasil, estamos seguindo o mesmo caminho. A persuasão está tomando um formato bem chinês aqui no Brasil. Disse Jin Jia, professor de ciência cerebral da Universidade de Ningbo. Depois de um tempo, eles se acostumaram com o dispositivo. Eles usavam o dia todo no trabalho. Jin, que é esse cara aí, também disse que as ondas cerebrais dos funcionários podem ser suficientes para gerentes enviá-los para casa. Quando um sistema emite um aviso, o gestor pede ao trabalhador para tirar um dia de folga ou se mudar para um posto menos crítico. Alguns trabalhos exigem alta concentração, não há espaço para um erro, tá? Então vejam só. Qualquer coisa diferente que o algoritmo detectar, ele já vai denunciar para esse cara, que é o monitor ali. Aí ele vai olhar assim e falar, filho, você está com raiva? Você está ansioso? Você está bravo? Olha, faz assim, vamos mudar de setor hoje, trabalhe aqui na recepção ou trabalhe aqui nesse outro setor aqui, que é mais tranquilo, para você se acalmar. Enquanto isso, eles vão lendo todas as suas atividades. Se você tiver algum tipo de atividade cerebral, mesmo que você queira, aliás, não queira revelar, não tem jeito, eles vão pegar. Agora, vocês anotaram o nome que eu falei, State Grid? Porque muita gente vai dizer assim, olha, mas isso é na China. Pô, Daniel, não é aqui no Brasil, é na China, como eu ouvi quando estava comentando com algumas pessoas. Lá na China é diferente, não é tão diferente daqui. Mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Anotaram o nome, State Grid? State Grid, a maior transmissora de energia elétrica no Brasil, é chinesa. Pois é, isso que você ouviu. Está aí, ó, para a tela. Só você olhar a notícia. Está no Oi China, ou Oi China. A maior transmissora de energia do Brasil é chinesa. É a State Grid, onde eles estão testando esse tipo de tecnologia. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Quanto tempo vocês acham que demora para chegar isso aqui no Brasil? Ainda mais com esse maravilhoso governo que tomou conta do país. Quanto tempo? Eu acho que não muito. Afinal, estamos em um passo muito acelerado nessa agenda, desse grande reset, dessa agenda da ONU. Certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Agora, para vocês terem uma ideia, não vai ser só no trabalho. Logo, logo, você vai comprar bonés para usar na rua. Olha, estou na minha hora de folga. Põe o bonézinho e eles vão estar lendo a sua mente. Vão estar lendo ali as suas ondas cerebrais. Sabendo se você está com raiva, se você está triste, se você está feliz, está excitado. Seja como for, eles vão saber. Olha só. O que é a internet das coisas? Deixa eu só mudar aqui da frente. Vai ficar mais... Ah, não está saindo aqui, não sai nesse site. O que é a internet das coisas? Veja como funciona a IOT, que é a internet das coisas, tá? E exemplos de uso. Quer saber o que é a IOT e ver exemplos de uso? Neste guia completo, você entenda como funciona o conceito de internet das coisas. E como ele se aplica na conexão do dia a dia. A internet das coisas, certo? Internet of Things, que é... Essa é a sigla IOT, tá? Se refere à revolução tecnológica, que tem como objetivo conectar itens usados no dia a dia, no dia a dia, à rede mundial de computadores. Cada vez mais surgem elétrons domésticos, meio de transporte, ou até mesmo tênis, roupas e maçanetas conectadas à internet. Você vai pegar na maçaneta... Grave bem o que eu estou falando. Você vai pegar na maçaneta, ela vai ler as suas digitais e vai saber que é você que está chegando em casa. Ou vai ter até mesmo um sensor de digital, como você vai ver na foto que eu vou passar aí. A ideia é que cada vez mais o mundo físico e o digital se tornem um só, por meio de dispositivos que se comuniquem uns com os outros, tá? Os data centers e suas nuvens, aparelhos vestíveis como Google Glass, Apple Glass, transformam a mobilidade e a presença da internet em diversos objetos, em uma realidade cada vez mais próxima. O TechTudo busca explicar o que pode mudar com a aplicação do conceito e mostra exemplos da internet e das coisas, tá? Vejam só. Olha a fechadura aí que eu falei pra vocês. A Genius Smart Lock é uma fechadura... Também funciona com chave comum. E faz parte da internet e das coisas, tá? Aqui você não... Funciona com a chave normal, mas você não precisa dela pra abrir. Eu separei algumas coisas, mas você vê que o artigo é longo. Aqui é uma geladeira, por exemplo, ó. Tá vendo aí? Conectada. Ela tá conectada, enviando informações o tempo todo. Como funciona a internet das coisas e suas aplicações? Tem dois exemplos aqui interessantes, tá? O protótipo Mobi, que estava sendo desenvolvido pela Ford e pela Intel em 2014, pretendia reinventar o interior dos automóveis. Ao entrar em um carro com essa tecnologia, uma câmera faria o reconhecimento do rosto do motorista, a fim de oferecer informações sobre seu cotidiano, recomendar músicas e receber orientações para o mapa GPS. Se o sistema não reconhecer a pessoa, ou seja, se não for você que entrou no seu carro, por uma outra pessoa que se emprestou o seu carro, ele tira uma foto e manda as informações para o celular do dono, evitando furtos. Esse é um exemplo de um carro dentro de um ambiente da internet das coisas, com acessórios online, agindo de maneira inteligente. Agora, para vocês terem uma ideia, o governo Biden assinou uma ordem que isso vai ser obrigatório nos carros lá. Tem uma data, eu não me recordo a data, mas eu já falei em um vídeo aqui. Que agora vai ser obrigatório. Esse monitoramento. Então, se você estiver cansado, por exemplo, o computador vai fazer a leitura facial, aí ele vai dizer assim, você está cansado, pare o carro. Aí você vai ter que parar para descansar. Mesmo que você esteja próximo à sua casa, você vai ter que parar para descansar. Se for um carro autônomo, ele vai assumir o controle. Certo? Se você não parar, de acordo com os avisos dele, eles podem simplesmente cortar o seu carro, a movimentação. Vão cortar o motor. E aí o seu carro obrigatoriamente vai parar. Então, para vocês terem uma ideia de onde está chegando, em que nível está chegando. A coisa está avançando assim de uma maneira absurda, em pouquíssimo tempo, tá? Por quê? Eles têm um prazo, 2030. Olha aqui, para você ter uma ideia, eles estão usando também aqui outro bom exemplo aqui. A Universidade da Califórnia de São Francisco também investe nesse ramo e usou o Google Glass na mesa de cirurgia. O teste foi feito pelo Dr. Pierre Theodor. Um cirurgião, mas ele enfrentou alguns problemas. Os comandos de voz não funcionaram bem na hora de fazer uma operação. Para agilizar os procedimentos, um operador acionou os comandos dos óculos pela conexão sem fio. O aparelho funcionou com imagens de raio-x, mas precisou de uma claridade menos intensa para exibir as informações com maior nitidez. A iniciativa pode ser um início do uso de GAD-GADs, móveis em massa por parte de médicos, sobretudo sobre os novos óculos tecnológicos. Agora vejam só, aqui eu acho que nós temos alguns exemplos, tá? Vejam só aqui, exemplos de uso da internet das coisas. Wearable, ó. Aparelhos vestíveis são acessórios inteligentes que usamos no corpo, como relógios smart, Apple Watch, Samsung Watch, tá? Por exemplo, fones de ouvido, alguns deles enviam sim informações. Casa inteligente é provavelmente o aplicativo de internet das coisas, o IoT, mais popular, pois é o mais acessível e disponível para os consumidores. Existem diversos dispositivos, tá? O mais famoso é a Alexa, da Amazon. Saúde. A internet das coisas ajuda na integração com o prontuário do paciente. Assim, mudanças no estado clínico, como alteração na pressão sanguínea, vai ser avisado imediatamente. Na frequência cardíaca, são atualizadas no registro, melhorando o atendimento médico. Cidades inteligentes, carros conectados, agricultura também vai ter o uso da internet das coisas. É claro, tem algo fundamental para que isso seja implantado. O 5G. E o 5G já está chegando no Brasil inteiro. Você já encontra o 5G no Brasil. A tendência é que isso seja aumentado. E a China já está desenvolvendo o 6G. Já está em... Assim, avançado o 6G. Que é em torno de 100 vezes mais rápido que o 5G. Então vocês vejam como as coisas estão avançando. Aí quando disserem para você, não, isso é coisa lá de fora, né? Já está chegando aqui, gente. Aqui, ó. Empresas querem escanear o cérebro dos funcionários. Para não dizer assim, ó. Olha, mas essas fontes que você mostrou são meio tendenciosas. Está aqui, ó. No Yahoo, Yahoo Finanças. A startup israelense InnerAisle e a empresa de neurotecnologia Emotive, com sede no Vale do Silício, nos Estados Unidos, apresentaram dispositivos de inteligência artificial que prometem escanear o cérebro dos funcionários. Incluindo daqueles que trabalham remotamente. Entendeu por que você tem que ser empreendedor, meu amigo? Você entendeu? É o único jeito que você vai ter para fugir dessas coisas aí. E eu acho que por um certo tempo. Segundo os sites dessas empresas, esses equipamentos possuem sensores capazes de detectar atividade elétrica em diferentes áreas do cérebro, permitindo que esses parâmetros sejam correlacionados com sentimentos ou respostas fisiológicas, como estresse, foco e reação a estímulos externos. Tá? Aqui, ó. Monitoramento cerebral. Não tá longe, gente. Já estão implantando. Aí muita gente que fala, olha, é coisa da China, mostra isso aqui pra eles. Vocês vão ver que não é só na China. Agora vejam só como a coisa avançou de 2014 pra cá. Avançou e avançou muito, gente. Avançou muito. É por isso que nós temos que estar sempre ligados. É claro, eu sozinho consigo evitar isso? Claro que não. Se todos nós nos unirmos, conseguimos evitar. Agora, se você quer evitar isso de maneira autossuficiente, você tem que empreender. Então se prepara pra empreender, tá bom? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.